Olá galerinha, hoje eu estou aqui com a minha mãe, com muita insistência da Duda, vocês me pediram para eu passar 100 camadas de batom líquido e a Ana Beatriz pediu para eu passar, um beijinho para você. Ana Beatriz, vai estar aqui na tela o seu comentário e Cauã e Vanessa, um beijinho para vocês, vai estar aqui na tela o comentário de vocês, Duda, te desafio a passar 100 camadas de batom e a Duda me incluiu nesse desafio, então vamos começar? Olha gente, a mamãe vai usar o vermelho e o rosa e depois a gente vai trocando, a gente vai trocando porque eu não vou começar com o vermelho, eu vou começar com a Duda. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, Duda? 50! Chegamos na metade do caminho. Vamos com 51. Tchau, tchau. 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 Que eu adoro! 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 Que eu adoro!